Olá, olá, eu aqui de volta, saindo daqui de Guatão, indo para o Guarujá na Prainha Branca, passar o sábado e o domingo por lá, descansando. Aproveitando a natureza da Prainha Branca, no Guarujá. Estamos aqui na Domênico Angoni, SP55. Estamos passando aqui próximo da Cossícua. Subi a Serrinha, daqui da Serra do Mar, até o Guarujá. Conheci a famosa Prainha Branca. Bora lá, pessoal. O cheiro está gristoso, o sol já perfeito pra gente relaxar. Tchau. 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 Litoral Norte. Estradas boas, tranquilas, paisagens admiráveis. Não é todo dia que a gente pode fazer isso. Então vamos aproveitar. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 COMO VOU TOMAR UMA ÁGUA DE COCO PRA CONTINUAR ATÉ A PRAINHA BRANCA E É ISSO AÍ PESSOAL ATÉ MAIS INDO PRA A PRAINHA PASSEI POR AQUI VI A CARAVELA AQUI RESOLVI DAR UMA PARADA PARA GRAVAR ELA TEM AQUI TEM AQUI O CAVALO MARINHO TEM AQUI O CAVALO MARINHO TEM AQUI O RABO DA BALEIA TEM AQUI TEM AQUI O CAVALO MARINHO COMO EDUCuth COMO EDUCURA A CARAVELA CRIMES CARAVELA INTERESANTE O COCO FITA COM SOBRAS DE FERRO Vamos lá. Simbora! Indo para a Praia Branca, passando aqui pela Praia do Perequê, para registrar mais uma praia do Guarujá, muito bonito. A Praia do Perequê é como se fosse uma vila de pescadores, por isso aqui na Praia do Mar, tem essas embarcações no mar. Mas tem a faixa de areia com a praia, que dá para aproveitar bastante. Então é uma praia muito bonita. Aliás, todas as praias são bonitas. E ali naquele morro tem uma costeira. Aliás, pela areia tem acesso até lá. E com certeza, os praticantes de pesca e vara, é um ótimo lugar para pescar. O céu continua lindo. Lá vai os pescadores aqui, até sua embarcação. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nós bak öffentlich trechлаvias de palco, de pó? Já aqui, uma espécie de um mirante, uma plataforma de concreto. Vai até ali a ponta. E também dá para pescar daqui. Praia do Perequê, Guarujá São Paulo, é isso aí, continuar a viagem até a Prainha Branca, que eu ainda não conheço, tô indo pra lá, pra conhecer e admirar. Aqui é ótimo pra se comprar camarão fresquinho, bora lá, até mais, saímos do Perequê, aqui o Guarujá, e agora pegamos a balsa pra ir pra Bertioga. E agora vamos até Bertioga de balsa. Em Bertioga, a gente chega na Prainha Branca. A gente manda aí uma mensagem pra todos os anos, no meu aniversário lá. Lá está a cidade de Bertioga. É pra lá que a gente estamos indo. Nos vemos lá. Atravessei aqui pra Bertioga e me informei da Prainha Branca, mas lá não vai cá. São 30 minutos de trilha a pé. E aí o pessoal leva a barraca, leva as tralhas rodinhas e vão pela trilha até a Prainha Branca. E provavelmente deve ser daquele lado lá ou atrás daquele morro. E, portanto, se não dá pra ir de carro, eu vou ficar por aqui mesmo na Bertioga. Tem um camping muito gostoso aqui, a qual eu já fiquei uma vez e vou pra lá terminar o resto do meu sábado lá e passar o domingo por lá. E divertindo por aqui e apreciando a natureza. A Prainha Branca tem que caminhar por aquele porro lá numa trilha de 30 minutos. E lá eles só aceitam acampar com barraca. Estou aqui no pier de Bertioga fazendo um tour por aqui. Bertioga eu já conheço já há algum tempo. Minha filha morou aqui por um ano. Então, estou familiarizado com o local. Tem um camping muito gostoso. Pé na areia. Camping Jurai. Fica a 20 minutos daqui. Então, vou pra lá, me instalar lá e curtir o final de semana por lá. É isso aí. Bora lá. Tô tomando água de coco aqui e vendo aquela caravana de jet ski. Pero b��록 tuition. Ficou bem. Mas genausoco sensations com esse frio da manhã. Eu estou em casa. Ficou bem. 打imbm Vou·lhe o meu e-mail. Ficou bem. Ficou bem. Ficou bem不了. Ficou bem. hidratando aqui, tomando uma aguinha de coco Saúde Olá pessoal, já me instalei por aqui no campo Deu um pouco de trabalho para colocar a barraca Mas já está tudo armadinho Enquanto armava a barraca Macarrãozinho com carne moída Batata de cenoura Por aqui Invertindo E agora é só aproveitar E aí Opa! A praia tá logo ali Logo mais Vou ali Dar uma olhadinha na praia Ver como é que tudo tá por lá E registrar pra vocês verem Agora eu vou bater aquele macarrão É isso aí Saindo aqui do campo Nessa tarde maravilhosa Pra observar um pouco a praia Ainda o sol Tá muito gostoso Pessoal por aqui Se divertindo Praia muito gostosa Areia fofa Praia 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 Areia gostosa De caminhar Pessoal por aqui com aeromodernismo ali, tipo uma asa delta motorizada. Música 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 Daqui a pouco Escurece tudo por aqui Vou lá cuidar da minha casinha Tá lá sozinha Deixei tudo aberto lá Deixei o O drone carregando Que acabou a bateria Provavelmente amanhã eu uso ele Tô aprendendo a pilotar Ainda não sei direito os comandos E ponho o drone no ar E fico apavorado Porque ele vai pra um lado E ainda não aprendi A calibrar O drone pra que ele fique parado Então eu levanto ele E ele vai pra esquerda, pra direita Vai pra frente, vai pra trás Eu tento controlar ele Mas não consigo Mas tô aprendendo Logo logo teremos boas imagens aí Do drone Vou entrar aqui A entrada é ali Tô perdido aqui Entrar aqui Pela entrada principal aqui Tão que tem muitas pessoas Que se divertindo Essa areia fofa é gostosa pra andar É isso aí É isso aí Até mais aí pessoal Esse é um açaí monstro É o monstro aqui da Da barraca no campo do Juraia No Juraia É isso aí É isso aí Bora saborear esse açaí aqui Tô aqui na minha casa Ao se divertir Por aqui no campo Noite tranquila Obrigada Azinho fresco Tem ali os banheiros comunitários Os banheiros ele e ela Ali na frente a administração Aqui é a cozinha comunitária Aqui o pessoal espalhado pelo campo E lá naquela luz verde É a saída pra praia E eu estou aqui do lado Tomar meu café agora Distrair um pouquinho Depois vou dormir É isso aí pessoal Até amanhã Uma boa noite com todos Pode dar sede em amanhã Pegar uma praia